Se você precisa consultar o catálogo do fabricante de perfis metálicos, mas você ainda tem dúvidas em relação a quais os tipos de perfis e, principalmente, os perfis laminados. Neste vídeo, nós vamos sanar essas dúvidas e eu vou te mostrar alguns exemplos práticos. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Estruturas e BIM. Sou o engenheiro e professor Pedro Rodrigues. Neste vídeo, nós vamos falar sobre os principais perfis metálicos mais relacionados aos perfis laminados. Mas antes, vamos fazer um relembrar e a viver. Quando nós trabalhamos com estrutura metálica, qual é o primeiro material que vem na sua cabeça? Se você lembrou do aço, exatamente é esse material que nós estamos trabalhando aqui nos perfis metálicos. Só que existem diferenças na fabricação desse tipo de material. Aqui nós vamos tratar sobre os perfis laminados. Mas antes, eu quero te lembrar o que é um aço. Falando de aço, nós temos que lembrar dos conceitos de materiais de construção. Quando nós trabalhamos esse tipo de material lá nessa disciplina, o aço nós podemos caracterizar como sendo ligas de ferro-carbono. Só que nesses teores de ferro-carbono, nós temos as porcentagens mínimas para ser considerado como aço. Aqui no caso, vai ser de 0,08% até a questão de 2,11%. Ficando dentro dessa porcentagem, aí nós podemos considerar que nós estamos trabalhando com um tipo de aço. Quando as fábricas realizam esse processo de produção desse tipo de aço aqui, estando dentro dessa porcentagem, nesse material, nós podemos ter outros requisitos de outros materiais. Ou seja, são a questão das impurezas. Há agora há pouco eu tinha te falado que o aço acaba sendo uma liga de ferro-carbono. Lembra? Mas quando nós falamos sobre liga, o que seria essa tal dessa liga? Você saberia me dizer? É isso que nós vamos conversar agora, sobre essa questão da liga. A liga, pessoal, você pode compreender que a maioria dos materiais, na sua forma mais pura, eles não são utilizados daquela maneira. Nós precisamos complementar com outro tipo de material. Acaba sendo um, dois, isso vai ter uma mistura desses materiais quando for empregado. Aí nós temos a questão da liga. Então, esses materiais que são retirados de forma pura, eles não são utilizados diretamente. Ali nós precisamos ter uma mistura com outros minerais para se tornar a questão da liga. E nessa liga, quando nós estamos na mistura desses materiais, pelo menos um dentro dessa mistura tem que ser um metal. Não se esqueça disso. Falou de liga, você tem que lembrar que é dois ou mais materiais minerais que nós vamos utilizar na liga, mas pelo menos um tem que ser um metal. Agora que você sabe o que é uma liga, nós vamos ver sobre a questão do aço-carbono, aço-liga. Aqui eles vão ter uma pequena diferença que você vai notar, principalmente agora que você já sabe, a questão do que se trata uma liga. O aço-carbono, pessoal, ele não tem nenhuma liga ali na sua mistura. Diferente desse aço-liga. Esse aço-liga, ele vai ter um elemento ali de liga, que seria dois ou mais materiais e pelo menos um deles é a questão do metal. Essa é a principal diferença desses dois tipos de aço que nós temos aqui. Para fechar essa pequena revisão que nós estamos fazendo aqui, para você ficar fera, agora nós vamos ver a questão do ferro fundido. Muita gente acaba confundindo o ferro fundido com o aço. Mas o que seria esse tal do ferro fundido, hein, professor Pedro? Agora a gente vai ver aqui. Quando a gente fala sobre ferro fundido, ele vai ter a sua principal diferença na questão do TO de porcentagem de carbono que nós vamos ter naquela junção dos materiais. O aço vai ter as suas porcentagens de 0,08% a 2,11%, ali na questão de carbono. Já, diferente do ferro-liga, não. O ferro-liga, ele vai falar que nós temos teores de carbono acima de 2,11%. Aí já é considerado como ferro fundido. Agora, pessoal, o assunto que nós vamos trabalhar aqui, mas antes você precisava ter essa bagagem, esse conhecimento sobre os principais constituintes do aço e do ferro fundido, nós vamos falar sobre os perfis laminados. Esses perfis laminados, o que seria? O perfil laminado, você pode compreender que uma das principais diferenças quando nós falamos sobre esse tipo de material é o seu processo de fabricação. Falou de perfil laminado, processo a quente. Não se esqueça disso. Esse processo de laminação a quente é o que vai caracterizar esse tipo de perfil. Dentro dessa classificação dos perfis laminados, nós podemos encontrar o perfil I, o perfil HP, o perfil W, o perfil L, que seria as contoneiras. Então vai depender do tipo de situação que você vai ter ali. Aí você pode adotar algum desses tipos de perfis que nós vamos ter na classificação dos perfis laminados. E o processo de produção desses perfis laminados, como é um processo a quente, ele acaba dando algumas características a esse material. Entre essas características, nós podemos citar a questão da alta resistência mecânica, a precisão das dimensões é outro ponto muito favorável, já que a gente consegue ter aquele controle durante o processo de fabricação. Os perfis metálicos também tem como vantagem a flexibilidade do uso, a agilidade de montagem é outro ponto de destaque aqui, diferente do concreto armado, nós precisamos fazer aquela forma de madeira, depois preencher com concreto, aí é um processo mais desgastante que demora um pouco mais. Diferente dos perfis metálicos, uma vez que ele chega lá na obra, basta fazer a instalação com base no gabarito. Geralmente, dependendo do tipo de escolha do perfil metálico, ele pode ser empregado como viga, pilar e até mesmo treliças. Agora que você sabe algumas informações sobre os perfis laminados à quente, vamos saber aqui alguns exemplos de perfis que a gente pode ter. Esse primeiro perfil que nós vamos ter aqui é o perfil W, que você também pode encontrar como I, H, isso vai depender muito da fabricante que você está trabalhando e verificar se não existem diferenças na hora de consultar a tabela. Aqui, as principais características nesse perfil W que nós vamos ter, quando você for consultar essa tabela, vou te dar um exemplo prático. W, 200, por 15. Mas o que seria essas dimensões aqui, Pedro? Perfil é o tipo de perfil W que nós estamos trabalhando, que seria esse perfil metálico. E nessas variações aqui da geometria do nosso perfil metálico, nós temos algumas espessuras que você vai consultar lá no catálogo. Seria a espessura da mesa e a espessura da alma. Quando você fizer as suas verificações, às vezes pode dar uma pequena diferença que acaba fazendo você escolher outro perfil metálico porque não passa nas suas considerações. Aqui nós vamos ter a largura da nossa mesa e aqui a gente vai ter a altura do nosso perfil metálico. Essa altura aqui seria referente ao 200. Então aqui seria a questão de altura e esse aqui seria o peso linear. O peso, que vai ser por quilos por metro. E aqui é a questão da altura do nosso perfil, que aqui vai ser em milímetros. Quando você for consultar o catálogo desse tipo de perfil W, você vai encontrar essa nomenclatura. E quando você encontrar essa nomenclatura, aí você pode assimilar. Falou sobre W, é o tipo de perfil. 200 é essa altura do perfil que a gente vai ter. Tome cuidado que não é a altura da mesa total, de uma mesa até a outra. É a altura desse perfil aqui, dessa alma que nós vamos ter. E falou sobre 15, seria o peso por metro que nós vamos ter nesse perfil. Já esse próximo tipo de perfil aqui, você saberia me dizer, esse tipo de perfil aqui é o perfil O. O exemplo que eu vou te dar vai ser com essas dimensões. Vai ser 101 por 8. Ele é bem semelhante ao perfil W que nós acabamos de trabalhar. O 101 vai fazer referência à altura do perfil e o 8, o peso por metro linear. Está vendo que é bem semelhante? Aqui, uma das principais características também que a gente vai ter é a largura da mesa. Aqui é a questão da espessura que nós vamos ter tanto da alma, tanto da mesa. Essas informações sobre espessura, mesa, alma vai ser bem semelhante dos principais perfis que a gente vai ter. Embora não seja uma regra. Já esse outro modelo aqui, que é bem conhecido, seria o perfil L ou as famosas cantoneiras. Aqui nós podemos ter cantoneiras de abas iguais, que seriam as mesmas dimensões. O exemplo de cantoneira que eu vou te dar aqui seria L38 por 2,7. Vocês saberem me dizer se é bem semelhante a esses dois aqui? Não. Aqui, quando nós falamos sobre a cantoneira, tem uma diferença. Quando nós representamos, ou quando você consulta no catálogo, esse 38 vai fazer referência à largura da aba. O 2,7 é a mesma lógica que vai estar relacionado ao peso por metro. Aqui a principal diferença na hora de consultar o catálogo é que o 38 vai fazer referência à largura dessas abas. E assim a gente fecha o nosso conteúdo sobre os principais perfis metálicos laminados à quente. Onde eu te dei um exemplo de perfil W, perfil U e também cantoneira. Além de fazer uma pequena revisão com você aqui sobre materiais de construção. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha te ajudado a compreender um pouco mais sobre os perfis laminados. Aqui no canal nós temos outros vídeos didáticos também relacionados a esse tema. Não se esqueça de visitar o nosso site estruturasibim.com e se inscrever no canal. Te espero no próximo vídeo e um forte abraço!